A suposta agressão por parte de agentes do Departamento Municipal de Transporte e Trânsito, o DMTU, foi filmado por um homem até o momento no identificado, no interior de um automóvel. O homem passava pela Avenida Sororó, no bairro Liberdade, no momento da abordagem. Depois disso, não demorou muito para o vídeo circular em grupos de aplicativo de trocas de mensagens. O vídeo é rápido e a pessoa responsável por ele narra a situação. Para o diretor do DMTU, essa foi a forma imediata que os agentes encontraram para evitar uma possível tragédia. Segundo o diretor do DMTU, após ser informado que sua motocicleta seria recolhida, o condutor sacou uma faca. No vídeo que está acontecendo, que está rolando aí nas redes sociais, onde um condutor, ao ser abordado pela equipe do DMTU e ao constatar que aquele condutor estava com uma infração de trânsito, onde na infração de trânsito daria remoção do veículo, o condutor simplesmente agiu da violência para não levar o veículo, sacou uma faca e partiu para cima do agente. Então, foi preciso os colegas que estavam ali, conter aquele agressor, aquele condutor, encaminhar para a delegacia. Isso é público e notório que acontece, mas, dessa forma, não vamos resolver a situação da irregularidade do veículo. Porque, se um condutor esteja conduzindo na via e ele esteja com problema de regularização do veículo, não é da forma truculenta, da forma violenta que ele vai resolver. Então, eu deixo aqui, chama a atenção da sociedade que o DMTU é um órgão competente para fiscalizar, tem credenciamento do Estado, está dentro da função, dentro da legalidade. E, daqui para frente, nós vamos estar, de outurnamente, fazendo as operações com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal e fico alerto para aqueles condutores que estão aí com seus veículos irregulares, que procuram sanar a irregularidade para que não tenha esse embate, tanto com os agentes de trânsito, como com a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal e os outros órgãos de segurança. Obrigado. Obrigado.